Boa noite Cajazeiras, boa noite Paraíba, boa noite a todo o nosso alto sertão aqui de Cajazeiras e toda a região. Estamos iniciando mais um Hora da Verdade, onde todas as tardes temos um encontro marcado trazendo a informação com credibilidade e sem inventar. Essa é a marca da TV Sertão da Paraíba e temos o compromisso de trazer sempre algo novo, sempre assunto que seja relevante à sociedade de Cajazeiras e de toda a região. Hoje nós vamos conversar com o atual presidente do PSOL e também o vice e alguns membros da diretoria do PSOL, onde a gente vai saber do PSOL como é que se encontra hoje o partido, qual a organização que o partido já está tendo, já que nós estamos próximos a uma eleição. Já que a gente vivenciou recentemente aqui na Paraíba um padrasto que abusou, infelizmente, da sua enteada. Isso se chama falta de política, falta de um social. E o partido, um partido é isso, um partido faz parte da política. O que aconteceu, infelizmente, foi falta realmente de um acompanhamento social e os partidos representam o povo. O partido está lá para isso. Por isso que a gente pede a você, cidadão, vote consciente. Não vote, não venda o seu voto, porque o voto vendido é o que a gente presencia, infelizmente. É a falha em uma saúde, no social, na segurança. Então, mostra aqui um pouquinho da nossa equipe do PSOL. Já estamos aqui com o Tassiso. Vamos, pode fechar aqui em Tassiso. Vamos dar aqui um boa noite. Boa noite, Tassiso. Que você já possa fazer, dar o seu boa noite. Vocês, seus companheiros, podem deixar fechados uns três. Que é para que ele já dê aí, inicialmente, as suas palavras final. E o boa noite ao nosso telespectador, que está nos assistindo pelo Facebook, pelo WhatsApp. Já quero agradecer a todos vocês que estão aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho, você pode mandar a sua mensagem, Tassiso e os outros membros que representam o PSOL. Nova diretoria. Nova diretoria. E estará respondendo todas as perguntas. Daqui a pouquinho, a gente vai falar vários assuntos. Vamos falar sobre Corbira. Vamos falar sobre o novo nome. Que o PSOL é o diferencial aqui de Cajazeiro. Ele sempre é um partido sozinho. Ele sempre lança um candidato e surpreende a sociedade de Cajazeiro e também o Alto Sertão. E o nome de Corbira, que foi o mais recente, que eu já falei, foi o que surpreendeu a Paraíba toda. Levando quase 50 mil votos ao PSOL. Boa noite, Tassiso. Opa, boa noite, Vangletes. Boa noite a todos da TV Sertão. É um prazer imenso a gente estar participando desse canal de muita credibilidade aqui em Cajazeiras. E todo o Alto Sertão, e não só para o Alto Sertão, mas Paraíba e o Brasil inteiro. Nós estamos aqui nessa TV para a gente falar um pouco do PSOL. Falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui como presidente do Partido Socialismo e Liberdade. Estou aqui também com o Júnior, Júnior Pires. E nosso amigo também Eduardo, que é militante do partido. faz parte também dessa corrente, desse partido que é modelo em nosso país. A gente fala disso porque não se vê nenhum escândalo envolvendo algum deputado do partido. E é por isso que a gente se identificou com esse partido. Então a gente vai estar por aqui nesse programa de muita credibilidade, falando sobre a nossa conjuntura e também falando sobre o partido aqui a nível municipal. Vou passar aqui a palavra para o vice-presidente Júnior, Júnior Pires, que foi candidato a vereador pelo nosso partido também. E hoje faz parte sendo vice-presidente do PSOL. Então, Júnior, boa noite, Júnior. Telespectador, mais de mil pessoas já estão nos assistindo. Vou nesse momento aqui pelo Facebook. Que bom, que bom. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Júnior, Júnior Pires, aqui de Cajazeiras. vice-presidente do PSOL, com uma forma de dizer assim, não há a destruição que está acontecendo hoje no mundo político. Como assim? Vocês estão dizendo assim. Por quê? Porque Temer está acabando com tudo que nossos direitos temos. Direitos trabalhistas, direitos individuais que a gente conseguiu, com muito suor, na antiga idade, no passado, vem do nosso Getúlio Vargas, que é uma coisa extremamente difícil viver hoje o que a gente está passando em nosso Brasil. Você vê aquele monte de dinheiro, de mala de dinheiro por cima, por tudo que é canto, dinheiro fruto da corrupção, que realmente é uma desgraça entre nossos eleitores aqui, entendeu, que esses políticos peguem esse dinheiro para vir em quatro em quatro anos, comprar votos e deixar a população carente aqui em Cajazeiras. Porque é uma vergonha muito grande que a gente passa por aqui. Como se diz, Cajazeiras é uma cidade que ensinou a Paraíba a ler, entendeu? Chegou também agora a nossa secretária, a professora Betta, entendeu? Um outro amigo nosso também, grande companheiro tesoureiro, Gil. Vou passando aqui, né, vou passando aqui, que realmente a equipe do PSOL, pode deixar nele aqui em junho, né, junho que está concluindo, concluir sua fala para nós pegar o boa noite também do nosso outro companheiro, e da professora que chegou agora, né? Então, como eu estava dizendo, a corrupção no Brasil, né, que está grande demais, independentemente de tudo, que você está passando por uma necessidade enorme, mas nesse ano que vem, vamos dar os trocos a esses cidadãos lá de cima. Não vamos votar errado, vamos votar nas pessoas que realmente queiram trabalhar em pó do pobre, mas não do rico, entendeu? O que eu mais quero na vida é tentar colocar na cabeça dos nossos amigos, leitores, que não vendam seu voto. O voto é sua arma, não vai ter outra oportunidade na sua vida de jeito, de jeito nenhum, viu? Então, tá bom, uma boa noite, fico por aqui, viu? Vamos conversar aqui com, dar o boa noite ao nosso também membro, e faz parte da diretoria do PSOL, que você possa dar sua boa noite e dizer para que veio, para que você realmente está no PSOL, qual o diferencial, quer dizer, já que você tem essa missão, né, agora, de estar também como membro da diretoria aqui do PSOL em Cajazeiras. Meu boa noite é extensivo a toda a grande Cajazeiras e municípios e com vizinhos. É extensivo para todos os habitantes e militantes do PSOL. É extensivo ao presidente, que aqui está, Pacísio, ao vice-presidente Júnior, à professora Beta, à Givanildo, enfim, a esta emissora Vianete. E quero externar dizendo que hoje, no nosso país, a nível nacional, nós encontramos uma situação de choque institucional. O executivo não decide governar esse país porque o legislativo faz leis contra o povo. É o que a gente está vendo. A gente percebe também que o poder judiciário está legislando quando sua função é apenas julgar. Enfim, um está entrando na competência do outro. E assim nós vivemos uma confusão entre os três poderes. Quando a Constituição diz que os três poderes devem ser o quê? Independentes, porém harmônicos. Nós não podemos ter esta confusão de poderes dentro de nossa nação. E isso está prejudicando o quê? A economia. Nós estamos vendo a perca que o trabalhador tem no seu poder de compra através do salário. Por que nós estamos vendo isso? Por que pessoas que foram eleitas nas últimas eleições para defender os direitos da classe menor, dos trabalhadores, dos minoritários, daqueles que estão realmente ganhando salário mínimo e tentando sobreviver o dia a dia honestamente, com o suor do seu rosto, não estão fazendo a defesa destes trabalhadores. Estão legislando para as multinacionais, estão legislando para os grandes empresários, estão defendendo o direito dos ricos. Quando os ricos não precisam terem seus direitos defendidos, eles mesmos já têm o poder econômico defendendo eles. Quem precisa da defesa é o humilde. E o P só existe para aquele que é humilde, para aquele que realmente precisa da ajuda de pessoas sérias que estejam no campo político. A política é um bem ou é um mal? Hoje as pessoas estão desiludidas por causa dessa missão errada, que esses representantes que estão no Congresso Federal, enfim, em diversas esferas do poder, não estão sabendo cumprir o seu papel. E por que não estão sabendo cumprir o seu papel? Se são totalmente pessoas educadas, pessoas conscientes, que têm a Constituição em mão, que realmente deveriam saber defender o povo, e não as malas de dinheiro que a gente vê todo dia estampadas nos jornais, seja via net, seja televisão, enfim, na Messe Mídia em geral. Isso é, literalmente, um escândalo que está acontecendo no nosso país. Porque hoje nós estamos usando privatizações. E quando se privatiza alguma coisa, o povo perde patrimônio. Porque realmente o patrimônio não é do deputado federal, não é do presidente da república, não é do senado, o patrimônio é da economia, faz parte da nação brasileira, do povo brasileiro que trabalha todo dia. Então não existe esse direito de alguém estar lá pegando patrimônio público e privatizando para entregar as multinacionais. É o que nós estamos vendo, uma entrega do país. Isso não deveria estar ocorrendo. Mas os senhores e as senhoras que estão aí do outro lado, do vídeo, da tela, que estão realmente neste momento nos vendo, como telespectadores, e podem estar realmente imaginando e pensando onde chegamos com esta entrega. Chegamos ao caos político. E como estamos vivendo um caos político, uma falta de ordem, um choque institucional, isso se reflete nas diversas esferas. Nós estamos vendo isso refletido nos governos estaduais, nos governos municipais. E isso realmente está fazendo com que o povo brasileiro sofra. porque não existe uma notícia que o trabalhador está ganhando, uma notícia de alguma recompensa para o trabalhador. Mas as notícias são somente de percas em todas as esferas. Então este é o meu ponto inicial para vocês que estão realmente nos vendo do outro lado da tela. Também vamos aproveitar o nosso tempo, uma horinha, deixa eu passar rápido, vamos conversar um pouquinho. O Tarciso, daqui a pouco vamos conversar com a professora, que também está aqui, faz parte da diretoria. Daqui a pouco vamos conversar com também o nosso mototaxista, que também faz parte do PSOL. Tarciso, vou só chamar um breve intervalo, que chegou mais membros aqui do PT, e a gente vai colocar as cadeiras para todo mundo, ficar todo mundo bem acomodado. e a gente volta em seguida com as primeiras palavras do Tarciso, para a gente fazer algumas perguntas que é de relevância, e já tem muita gente no Facebook, quero agradecer a todos vocês que estão pelo Facebook, daqui a pouco eu vou falar o nome de cada um. Em seguida, um minutinho, a gente volta após o intervalo. A Newótica preparou super novidades para você comprar o seu óculos, ou fazer o seu exame de vista. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol com 100% de proteção. E não para por aí, tem armação a partir de 10x de 9,80, e óculos em 10x de 14,50. Oferecendo uma completa linha de relógios e óculos nacionais e importados, sem esquecer, é claro, dos exames com profissionais oftalmologistas toda semana. Newótica, no calçadão do Atenente Sabino, no centro de Cajazeiras, Oligue 3531-2962. É, tá dirigindo bem, Pedro. Tá aqui de mobilitação dia desses, rapaz. Isso aqui é resultado de uma autoescola primeira, meu filho. Fiz minhas aulas na Sertão Autoescola. É o menor preço da cidade, é o mesmo preço da cidade. Tá certo, tá certo. O Centro de Formação de Condutores Sertão Autoescola completa sete anos e festeja liderança em Cajazeiras e região. A Sertão Autoescola é a preferência entre os futuros condutores de toda a região para a aquisição da primeira habilitação. Como sempre, primando pelo que diz o seu slogan, você na direção certa. A Sertão Autoescola, além da primeira habilitação, oferece também aos interessados adição de categoria. Cursos de renovação e cursos de reciclagem. A Sertão Autoescola tem um diferencial em seus serviços de qualidade, com profissionais qualificados e capacitados. E é a única que tem pista própria para treinamento de carro e moto, regulamentado pelo Detran PD. Você, venha conhecer a Sertão Autoescola, ambiente moderno e climatizado, proporcionando conforto para todos os seus clientes. Na Sertão Autoescola, as vantagens são inúmeras. Carros com ar-condicionado, direção hidráulica e um simulador de direção veicular, que garante a qualidade do treinamento oferecido. Localizada na rua Avenida Francisco Matias Rolim, cento e trinta e seis, bairro Alto Belo Horizonte, em Cajazeiras. Na Sertão Autoescola, oferece ainda um horário de atendimento ininterrupto, das sete às dezenove horas, proporcionando uma hora boa de tirar sua CNH com opções de turno. Maiores informações pelos nossos telefones, três cinco três um, trinta e seis trinta e cinco, ou pelo nosso WhatsApp da Claro, nove nove um meia quatro, sete quatro cinco nove, ou você ainda pode ligar para o nosso time, nove nove seis quatro seis, quarenta e quatro oitenta. Sertão Autoescola, você na direção certa. Sertão Autoescola, você na direção certa. Belchior Consultoria e Projetos, dez anos com você. Somos uma empresa com soluções em consultoria, treinamento e gerenciamento de projetos para diversas áreas, com uma equipe de especialistas que alinha conhecimento com experiência. Na Belchior, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos e eventos, supletivo, mais informações pelo site, www.grupobelchior.com Telefone, oito três, três cinco, três um, quatorze, noventa e seis. Belchior Consultoria e Projetos, Dez anos com você. O sonho é seu. A realização é nossa. Boa Neném, móveis, enxovas, brinquedos, moda infantil, infanto, juvenil. Boa Neném, muitas novidades pra você, montar o quarto do bebê. Produtos tão lindos, preços que ninguém tem. Vem, 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 Boa Neném. Boa Neném, a loja que acompanha o crescimento do seu filho, em Cajazeiras, no Cajazeira Shopping. Vem, 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 Boa Neném. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro, a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Careri, trouxe a clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das sete às vinte e duas horas, de segunda a sexta, e nos sábados, das oito às dezoito horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, mil e sessenta e cinco, telefone trinta e cinco, trinta e um, quinze e vinte e um. Estamos aqui no Shopping Cajazeiras, no Torrone Bistrô Café. Lugar agradável, familiar, onde você realmente pode vir com a sua família. Hoje, por exemplo, um feriado, final de semana, dias úteis, e sempre vai ser muito... Mais uma boa noite aos amigos telespectadores. Nós fomos eleitos, junto com essa nova diretoria, no intuito de cada vez fortalecer mais esse partido. O Partido Socialismo e Liberdade, hoje, como a gente falou agora há pouco, é um exemplo para o país. Nós temos grandes deputados em Brasília que representam muito bem o povo. Representam de verdade. Não é políticos que se vendem por malas e malas de dinheiro. Então, hoje, eu chego para o partido, eu fui candidato a vereador pelo partido, fui o segundo mais votado do partido, junto com nossos amigos. e nós viemos para fortalecer. Vamos fortalecer mais o partido. Agora, para o mês de outubro, nós iremos abrir uma campanha de filiação. Temos aí pessoas que já estão de interesse para fortalecer mais esse partido. A gente, já no mês de outubro, vamos iniciar as filiações para o partido do PSOL. E eu queria aproveitar esse espaço e convidar você que se identifica com o PSOL. Se você se identifica, vai lá, no site do PSOL, dar uma olhada no estatuto, nas normas do nosso partido. E você se interessar, fazer parte dessa família, dessa corrente que é o PSOL. Você nos procura, pode procurar a minha, também a Júnior, a Juvania, a professora Beta, nossa amigada, outros amigos que fazem parte do partido, para a gente enriquecer, digamos assim, de pessoas boas. Nesse momento, a gente está à procura cada vez em fortalecer mais o partido. aqui em Cajazeiras. Cajazeiro, quem quiser, que tiver interesse, em estar presente, e participar também, do partido, qual o contato, que tiver interesse, de conhecer o partido, porque a gente sabe que o partido do PSOL, não está envolvido, nesses roubos que tem aí, a gente vê o partido do PSOL, a mídia nem se fala, porque é um partido realmente sério, e tem muitas pessoas que querem participar do PSOL e não sabem por quem falar. Quer dizer, existe um contato, existe um local que a pessoa possa ir, conhecer, conversar mais sobre o PSOL. O PSOL. Boa noite a todos e a todas, os companheiros aqui de luta, muito honestos e trabalhadores, não é? Eu acho que a mulher, na política, está muito ainda atrasada. Pode falar. Vamos esperar que ela se engaje mais no partido, o partido socialismo e liberdade, não é? É um partido que está crescendo a cada momento, um partido que está em desenvolvimento, um partido que é honesto, que não tem roubalheira, pessoas honestas, a gente acha que vai crescer e a mulher está precisando de muita atenção dos políticos e da sociedade, porque é brincadeira, todo dia morre uma mulher aqui em Cajazeira, chamou-se, o crime, a violência é grande contra a mulher e a gente quer combater isso no nosso partido. Então, a missão brava, e acionistas está no partido para cobrar o direito da própria mulher, não é só isso, não é só a jovem no mundo da droga, que infelizmente, era o que eu iniciei o programa falando, que infelizmente o social está faltando na casa da pessoa mais necessitada, porque infelizmente algumas pessoas dependem do social. As políticas estão existindo, mas infelizmente, se você continuar vendendo o seu voto, você tem que votar consciente. Vamos acabar com aquela história que eu não vou votar em Chiquinho dos Anzóis porque ele não tem dinheiro, eu vou votar em Cicrano porque ele já está lá há muito tempo, ele tem conhecimento, acaba com isso, isso é um preconceito próprio seu. Eu acho que chegou a vez de a gente agora votar do jeito certo, votar em uma pessoa que você confia, uma pessoa que você vê que aquela pessoa é uma pessoa direita, vamos olhar para o currículo. Agora, se está envolvido em qualquer tipo de... já foi preso por alguma coisa errada, não dê cartaz, não. Agora, vamos acabar com esse negócio de trocar o seu voto por um pneu, por um carro. Então, muito bem as palavras da nossa professora onde ela relembrou um caso de alguns jovens que foram encontrados, que infelizmente de alguma forma entrou para o mundo dar droga ou não, e não foi provado, mas se o social não chega, vai acabar isso. Amanhã poderá ser uma filha minha, amanhã poderá ser um filho seu, você jovem que está nos assistindo pelo Facebook também poderá cair se caso o social não chegar. Então, é essa a missão do partido. Então, Tarciso, quais as primeiras missões que você já tomou para fortalecer o partido pessoal em Cajazeiro, que o pessoal realmente cresceu de uma forma grandiosa. Nós tínhamos anteriormente como presidente o nosso professor Gildemar Pontes, que pediu afastamento para se tratar para alguns motivos e você recebeu juntamente com o nosso Júnior a missão de permanecer com o pessoal, com a linha dela. Já existe algum nome? Como é que está sendo atraído? Como vocês estão trabalhando na questão de trazer mais membros para o pessoal? Mas também estão trabalhando algum nome já para que o pessoal apresente uma campanha municipal? Não é de agora, o partido pessoal sempre teve uma representatividade em Cajazeiras muito significante. Você lembrou bem o nosso amigo Gil Delmar Pontes, que a frente do partido sempre conduziu muito bem esse partido em Cajazeiras e por motivos superiores está pedindo afastamento, mas está ficando filiado ao partido. O Gil Delmar continua conosco no partido e vai dar um suporte a gente. Isso vai ser muito importante. Quero agradecer e mandar aquele abraço ao professor Gil Delmar Pontes. E a gente vai, Vang Leitson, a gente vai fazer o seguinte, nós tivemos algumas pessoas nas últimas eleições, nós tivemos alguns companheiros que foram infiéis ao partido. Essas pessoas vão receber o cartão vermelho, a gente vai tirar essas pessoas do partido, porque não se identifica, o partido é um partido sério, não é um partido de brincadeira, não é partido de moleque. Então, essas pessoas receberão o cartão vermelho e a gente vai trazer pessoas novas, pessoas importantes, pessoas que queiram realmente contribuir para o crescimento desse partido, que é muito importante para o nosso país. isso. Olha, na conjuntura municipal, a gente está informando, alguns nomes devem surgir logo mais, a gente, quero lhe adiantar que vamos anunciar aqui em primeira mão no seu programa. A nível estadual, a gente já temos o nosso pré-candidato a governador, Tárcio Teixeira, o presidente do PSOL, é o melhor nome para o partido, eu acho que será eleito por unanimidade nas eleições que a gente vai, a escolha da chapa do PSOL, Tárcio Teixeira será o nosso candidato a governador, se Deus quiser, para as próximas eleições, nós iremos formar, se Deus quiser, também uma chapa completa com os senadores, com deputados estaduais, com deputados federais, essa é uma intenção do nosso partido. A gente quer agradecer a todos que estão pelo Facebook, a nossa Joyce Montinelli, Zilma Gomes, boa noite, Francisco Bozano, que é o nosso técnico que hoje fez uma cirurgia, e Emily assumiu hoje o comando aqui da transmissão, Luciana Silva, Ângela, Bonnie Rodrigues, e vários outros que estão pelo Facebook, muito obrigado pela audiência de vocês, e estamos aqui nesse bate-papo, conhecendo, trazendo as propostas do partido, o partido está aqui, vários membros estão aqui, vamos conversar também com ele, que é uma autotaxista em Gajazeiras, assim que a nova diretoria tomou posse, eu estive lá no centro, eles fizeram um movimento, é o tesoureiro, eu estive também, inclusive trouxe uma matéria para cá, a gente colocou essa matéria no ar, com a nova diretoria que fez realmente uma planfretagem no centro, e ele estava lá, boa noite, você apenas não está, apenas por estar no partido, você tem um objetivo, você tem um compromisso, e também, com certeza, tem um projeto politicamente, boa noite. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando, nós queremos aqui, já de antemão, agradecer por essa grande oportunidade, estar conversando com os amigos, nós agradecemos primeiro a Deus, e, por que não dizer, a estes companheiros que já é de luta, já vem de muito tempo, e a gente tem uma identificação muito grande com esses companheiros, nosso amigo Eduardo, professor Elizabeth, nosso amigo Sandro, que também sempre teve tanto suporte, sempre acreditando na luta, acreditando nesses nomes, nosso amigo Júnior, como também o nosso amigo Tarsísio, Tarsísio, Tarsísio é um parceiro da luta, que a gente já tem uma identificação de muito tempo, e, assim, para dar uma nova, renovar a história, e até também trazer novos métodos para o partido pessoal, nós estamos nos integrando nesta equipe, até porque conhecemos todos, nós temos uma identificação muito grande com cada um dos amigos, e temos a certeza absoluta que, dentro daquilo que a gente tem como experiência, a gente vai também proporcionar o melhor dentro do partido do pessoal. Temos uma missão na pessoa de tesoureiro, também, dentro do partido, e, pela experiência que nós já temos, já vimos de luta de muito tempo, de associações, enfim, nós temos toda uma identificação, não vamos ter dificuldade, tendo em vista que nós sempre tivemos essa identificação dentro das lutas, e aí, vamos, de uma certa forma, ter facilidades. Então, nós queremos, já de antemão, e dizer que o nosso propósito, também, ele é dar um suporte de renovação, de uma nova sustentação ao partido do pessoal aqui de Cajazeira, à diretoria municipal, a todos esses companheiros que querem, de uma certa forma, mostrar para a cidade de Cajazeiras, que tem nomes capacitados, para, na verdade, também poder defender as propostas do pessoal aqui em Cajazeiras, e nós estamos também neste objetivo. Nós queremos, já de antemão, agradecer por esta oportunidade que a nós, que o diretório está sendo concedido, para que a gente possa estar aqui, nessa conversa aberta com os amigos, com as pessoas, expor, né, a nossa preocupação como partido a nível de Cajazeira, até porque muitos dos companheiros já mostrou os potenciais que nós temos de Brasília para cá, para, dentro do pessoal que nos representa. Então, simples mototaxista, mas um mototaxista de luta, um mototaxista muito identificado, que já vem de muito tempo, desde os movimentos estudantis, e aqui estamos para, a gente se identificamos com o pessoal, se identificamos com essa equipe, e acreditamos que podemos produzir muito com esses companheiros que têm uma grande identificação. Então, está aí, né, conversamos agora com o tesoureiro, né, conversamos com todo o elenco do pessoal, então, é muito prazeroso, e muito gratificante em ter vocês aqui, né, falando, né, da proposta do pessoal, né, para, não só a cidade de Cajazeira, mas para a região, né, porque, o político que, que foi eleito pelo pessoal, vai estar representando o cidadão, né, e, principalmente aqui do sertão, do alto sertão. É, ainda conversando com o Tassiso, ele que é o presidente, né, do pessoal, Tassiso, é, como você falou inicialmente, você já colocou seu nome, como, é, pré-candidato, você foi candidato a vereador, né, tirou uma boa votação na cidade de Cajazeiras, e, agora, você está, né, presidindo um partido, é, você pensará o além, é, não agora, para, para as eleições recentes, né, mas você ainda, tendo, é, no pessoal, tendo no partido, você ainda pensa em lançar seu nome, ou a vereador, ou a pré-candidato a prefeito, futuramente, para que possa realmente, é, mudar a história de Cajazeiras? É, eu acho que é, é muito cedo, mas o partido sempre teve, esse espaço, o pessoal de Cajazeiras, nessa, em, uma eleição recente, nós tivemos aí o Antônio Gobira, que é um amigo nosso, e, infelizmente, não saiu do partido, está indo para outra legenda, mas é um direito dele, ele, 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 escolheu, saiu do partido, a gente respeita, o Gobira, que foi, candidato a prefeito, em Cajazeiras, pelo pessoal, também, foi candidato a prefeito, a deputado federal, pelo pessoal, o pessoal, mostrando que tem força, que tem representatividade, e nós iremos, já, agruinar forças, para a gente, quem sabe, no próximo ano, a gente, já tem aqui, representantes, a nível estadual, e também municipal, nós já temos nomes, dentro do partido, que já se manifestaram, que tem interesse, que tem o desejo, de ser candidato, a deputado estadual, e também a federal, pelo pessoal, isso é muito importante, que se diga hoje, que o nosso partido, pode ter, um candidato a deputado federal, e também estadual, aqui, de Cajazeiras, a gente está, amadurecendo essa ideia, mas provavelmente, a gente, tenhamos um candidato, a deputado estadual, e a federal, nós já falamos, que a governadora, nós temos, o nosso presidente, Itaço Teixeira, que já se manifestou, que será candidato, ao governo, e iremos, com certeza, formar com o senador, deputado estadual, deputado federal, e mais da frente, a gente, iremos fortalecer, quem sabe, em 2020, também teremos, um bom nome, para ser candidato, também, a prefeito, porque, o pessoal, tem um programa, de governo, magnífico. Então, está aí, conversamos, estamos conversando, com a nova diretoria, do pessoal, onde, é um bate-papo, muito bom, que a gente está, tirando as dúvidas, então, você, que está pensando, em entrar, para, não precisa, nem você ser político, mas você quer, estar mais, por dentro da política, então, nada melhor, do que você, procurar um partido, que seja sério, e o pessoal, está aí, abrindo, vai abrir, vai abrir uma campanha, não é isso, vai abrir uma campanha agora, para que, entre mais, dando oportunidade, para quem quiser, então, procurem, Tarciso, Tarciso, bem conhecido, na Santa Catarina, tanto com o Motocross, como também do Gesso, como também, ex-candidato, a vereador, está nessa missão, em uma diretoria, a gente vê que séria, pensa, realmente, em representar o povo, então, estamos aí, trazendo, a equipe do pessoal, então, agradecer, a Tarciso, a Júnior, a toda a diretoria, pelo espaço, daqui a pouquinho, estamos chegando ao final, do nosso programa, estaremos com, grande convidado, aqui no encontro marcado, com a Raquel Viana, que está já chegando, o convidado já está aqui, que é o nosso jornalista, Geraldo Nascimento, ele que já está aqui, no estúdios, e daqui a pouquinho, no programa, Encontro Marcado, a gente vai falar um pouco dele, um pouco da sua trajetória, e trazer aquela, apresentação que ele faz, na Difusora, na Corrimona, aqui em Cajazeiras, então, Tarciso, deixo o espaço, aberto, para que você possa finalizar, e cada um também, possa agradecer, dar seus agradecimentos, e falar mais alguma coisa, que faltou aqui, durante a nossa conversa. Olha, só agradecer, esse precioso espaço, agradecer a você, que está em casa, acompanhando ao vivo, através do Facebook, agradecer a todos os internautas, o espaço que você nos der, e a gente está aqui, mais uma vez, só para agradecer, dizer que o partido é sério, que se você se identifica com o partido, nos procure, qualquer um dos componentes, da diretoria, mesmo os filiados, que a gente vai estar, de braços abertos, para receber você, nessa família, chamado, pessoal. Então, eu estou aqui, passar aqui para o meu amigo, Júnior, que é o vice-presidente, que também vai fazer, uma entrega simbólica aqui, da revista, Socialismo e Liberdade, ao programa aqui. Boa noite aí, vocês aí, galera. Olha aí, hoje, realmente, graças a Deus, estou aqui, para entregar, uma revista, que é, do nosso partido, Socialismo e Liberdade, para o nosso, grande amigo aqui, do canal aqui, entendeu? Quero agradecer, viu, Júnior, pelo, o presente. Marca assim o texto aqui, entendeu? Está aqui, Socialismo e Liberdade, PSOL 50, né? Estamos também aqui, recebendo, esse presente aqui, da nossa diretoria, representante do vice-presidente aqui, Júnior. Então, Júnior, muito obrigado, a gente vai colocar, vamos ler e vamos colocar aqui, na nossa, na nossa sala de visita, para que, todos que, que venham aqui a TV, todos os, os, os convidados, né? Tenham também o prazer, porque, é, é muito gratificante, em, em a gente estar tendo conhecimento, então, está aqui, Revista Socialismo, em Liberdade, né? Do PSOL. Então, muito grato mesmo, e garanto a você, a gente vai, é, levar para, para mais pessoas, porque, é, o conhecimento, né? Aqui é conhecimento, deixa eu só falar no teu, ó, oi, oi, agora sim, então, gente, então, Júnior, muito obrigado, a Júnior, a professora também, finalizar, boa noite. Boa noite, quero agradecer a todos, principalmente ao diretor, aqui na rádio, né? Que, vamos ter muitas entrevistas, né? Se Deus quiser, e muita novidade para trazer, para o nosso partido, né? Boa noite, e agradeço muito. Quero agradecer a diretoria do programa, ao apresentador, à equipe técnica, quero agradecer também a você, internauta, que agora pode realmente perceber, que o pessoal está mais vivo do que nunca. Quero mandar um abraço para o professor Gil Demar, grande guerreiro do pessoal aqui, na cidade de Cajazeiras, e quero dizer a você, internauta, a você que está aí, que essas pessoas que estão nos representando no Congresso Federal, que estão nos representando nas esferas de poder, elas não podem contradizer o nosso direito de pôr comida na mesa, o nosso direito de lazer, o nosso direito de educação, de cultura, de uma saúde realmente digna do povo brasileiro, não as mortes que tem nos hospitais, no sistema do SUS, que é preciso que você recorra às instituições privadas, porque se você não fizer isso, realmente você põe em risco a sua própria vida. Então, nós temos que ter direito a tudo aquilo que está na carta magna deste país, que é a Constituição. isso ainda não foi feito neste país, precisa ser feito, e só será feito, se você pôr a mão na sua consciência, eleitor, cidadão, que está aí, avalie as pessoas honestas, política é campo para pessoas honestas, pessoas limpas, pessoas sérias, pessoas que realmente têm consideração com o povo, não pessoas que querem enganar, porque a corrupção, ela é uma desobediência à lei, e quando se desobedece à lei, se é corrupto. Então, você que está aí, cidadão, conscientize-se, nós estamos aqui, estamos dando um grande abraço a todos, e agradecendo a este programa, e à equipe técnica e ao apresentador. Também vamos conversar com ele, com o tesoureiro, que você possa também fazer os seus agradecimentos ao nosso telespectador, que está aqui. Também quem está pedindo um alô aqui é a nossa amiga Edna Kelly, Alencar. Muito obrigado pela audiência, Edna, e os demais que estão aí. Daqui a pouquinho eu vou finalizar e eu agradeço a vocês. Só dando continuidade, em termos de agradecimento a todo internauta que está nos acompanhando, como também essa oportunidade, e reforçando, é o reforço com relação às filiações. Nós estamos reforçando, você amigo que nos conhece, sabe da nossa sinceridade diante da diretoria, que nos conhece, que acompanha nós, desde o período dos movimentos estudantivos, conhece Gilvani, conhece Tarsís, conhece a professora Elisabeth, conhece Eduardo, conhece Sander, conhece o professor Gil de Mar, que através da sua luta, deixou uma grande história dentro do pessoal de Cajazeiras, e temos essa missão de dar continuidade a esta luta, graças ao professor Gil de Mar, que muitas das vezes se sacrificou, para que, de uma certa forma, o pessoal existisse em Cajazeiras. Então, nós temos essa missão de dar continuidade ao pessoal de Cajazeiras, também convocando aos amigos, as pessoas que conhecem essa história, que participem conosco, venham fazer parte, como disse o nosso amigo Tarsísio, desta família, que você será muito bem-vindo, e tenho certeza absoluta que você se entrosará muito bem no meio desta família. Eu agradeço, mais uma vez, a oportunidade, que Deus possa nos dar outras e outras oportunidades aqui para todos nós. Muito obrigado e uma boa noite. Está aí, né, agradecendo a diretoria, do pessoal que esteve aqui conosco, e a gente vai trazer em outras oportunidades, a política está começando, então a gente vai trazer eles aqui para a gente ficar conversando, saber das propostas dos candidatos de Cajazeiras. Então, a gente vai voltar outras vezes aqui, que é para poder a gente, né, divulgar também o trabalho do pessoal, o que a nova diretoria está fazendo ou não, porque a gente está aqui para isso, para mostrar à sociedade o que acontece. A gente busca fatos, né, é o nosso, aqui a nossa bodega é essa, é buscar informação, credibilidade, e a notícia se inventar. Então, gente, quero agradecer a todos vocês que estão no Facebook, né, são milhões de ouvintes, quem está assistindo também pelo YouTube, pela TV Portal, TV Sertão da Paraíba, muito obrigado, audiência de todos. E quero dizer que amanhã estaremos de volta às 17 horas, ou amanhã às 17 horas, aonde a gente vai trazer tudo que está sendo destaque, não só aqui em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, o Iraúna, essa região todinha, vamos trazer tudo. e amanhã vamos trazer o moído, né, que é uma denúncia aqui da Prefeitura, de Cachoeira dos Índios. Ô, Alain, amanhã eu vou pessoalmente, aí gravar com o senhor, para que a gente traga essa denúncia, mas eu não vou colocar ela, e nem vou dizer o que é agora, porque não tem o outro lado, e a gente não inventa. Nós vamos gravar o outro lado, vamos gravar com o prefeito, não é com o secretário, não, não é com o manda-chuva, não, vamos gravar com o prefeito. A veracidade da informação, e vamos colocar os dois lados, a denúncia e o denunciado. É assim que a TV Sertão da Paraíba, é a TV que mais cresce no Estado da Paraíba. Muito obrigado a todos vocês, e daqui a pouquinho, ouviu, encontro marcado com, quem é o convidado? Com o grande jornalista da cidade de Cajazeiras, Geraldo Nascimento. Daqui a dez minutinhos, não saia daí, que em instante, encontro marcado com Raquel Viana, e o convidado Geraldo Nascimento. Boa noite, e até amanhã, se Deus nos permitir.